Oi, eu sou o Henrique, esse é o meu canal Televisona e hoje é dia de falar de chocolate com pimenta que ganhou aí mais um reprise na Globo após quase 20 anos da estreia Pra começar esse vídeo, chocolate com pimenta se passa nos anos 50? Mentira! Pra quem não sabe, o ano aí em que se passa chocolate com pimenta é em 1920, na cidade fictícia aí de Ventura o Alcir Carrasco que criou da cabeça dele E a jovem Francisca, vivida aí pela atriz Mariana Ximenes vai morar no sítio com a família do tio dela, o seu Margarido depois de perder o pai E por ser caipira, todo mundo chama ela de Maria Mijona de Pata Choca, por toda a cidade E daí, né, ela acaba se apaixonando pelo Danilo que é vivido aí pelo Murilo Benício mas que tem um compromisso com a Olga a personagem da Priscila Fantin que é aí uma das grandes vilãs dessa novela E chocolate com pimenta é tão leve, tem uma vibe tão boa é divertida, cheia de bordões que todo mundo, né, se lembra e fica repetindo depois de assistir E é claro também, né, que a gente ama quando a Ana Francisca volta toda refinada toda chique, bem madame pra se vingar aí de quem zombava dela quando ela era mais, assim, caipira, né porque a gente gosta, assim, de uma boa vingancinha também, né E muita gente também sempre se pergunta onde a novela, né, foi gravada porque todo mundo vê aquelas belas paisagens Bom, a novela da Globo teve algumas cenas gravadas aí na Argentina utilizando como cenário alguns pontos turísticos do país como, por exemplo, o Teatro Colón lá no centro da capital de Buenos Aires e também o Parque Rosedal Então, se você for pra Argentina, já sabe onde ir Já aqui no Brasil, as gravações aconteceram na região serrana do Rio Grande do Sul no Parque Estadual do Caracol e também na cidade de São Francisco de Paula onde foram gravadas aquelas cenas do desfile municipal em comemoração ao aniversário da cidade onde eles mostram, né, aquela belíssima ponte de ferro no Paço do Inferno, assim o nome dela no Parque da Cachoeira A novela também teve algumas cenas gravadas na região serrana do Rio de Janeiro e também na cidade de São Lourenço no sul de Minas Gerais E quando, né, se trata de belas imagens a Globo dá um show a gente tem que, né, bater palma porque eles tiram dinheiro do bolso pra fazer todas essas gravações e arrumam lugares simplesmente lindos e umas imagens encantadoras prova disso é a qualidade aí das imagens da novela Pantanal, por exemplo que tá fazendo aí um baita sucesso, né? A personagem Ana Francisca foi a primeira protagonista da atriz Mariana Chimenez? Verdade! Ela estreou na TV em 1998 aos 17 anos na novela Fascinação que era exibida pelo SBT No ano seguinte ela começou a trabalhar na Globo em um episódio do Instinto Você Decide Você se lembra aí desse programa? Olha, depois ela atuou em novelas como Andando nas Nuvens Uga Uga A Padroeira na minissérie A Casa das Sete Mulheres até virar a protagonista aí a Ana Francisca Ela também já protagonizou aí cinco novelas lá na Globo e ela já fez tantas participações em produções da emissora que até parece, né? Que ela já protagonizou aí muito mais novela e série, né? Do que ao longo aí da carreira dela E sem falar, né? Que a Mariana Chimenez é uma atriz de milhões O autor Valcir Carrasco deixou a personagem Jezebel muda na novela de propósito É verdade! A Jezebel que é uma das vilãs também da trama, né? Ao lado da Olga ficou sem poder falar nada por duas semanas Tudo porque a atriz Elizabeth Savala ficava enfiando cacos no texto do autor Que pra quem não sabe cacos no texto são palavras que não estão lá na página do roteiro E aí ela colocou essas palavras a mais nas falas da personagem durante as gravações por livre e espontânea vontade Mas aí o Valcir Carrasco ligou a televisão e foi assistir, né? Os capítulos da novela dele e não gostou nem um pouco dessa atitude dela e fez o quê? Deixou ela muda e criou um grande problema na garganta da personagem pra ela ficar sem falar E ele admitiu isso durante a Bienal do Livro de São Paulo lá em 2018 Valcir Carrasco deu a seguinte declaração Olha O ator que trai muito o texto você se vinga Eu tive uma atriz bem famosa que inventava falas então eu coloquei um problema na garganta e ela ficou muda durante duas semanas Nessa fala dele ele não citou aí o nome da atriz mas deixou claro que ele teria feito isso mesmo pra punir a Elizabeth e na época muita gente também já tava suspeitando aí dessa treta entre os dois dela ficar muda assim do nada Essa história também virou uma grande fofoca lá em 2004 e nessa mesma época o video show até fez uma matéria com a Elizabeth Savala dando uma tortada na cara do Valcir Carrasco numa espécie aí de vingança já que a personagem dela né levou várias tortadas e bolos na cara durante as guerras de torta que o Valcir Carrasco promovia aí durante os capítulos de chocolate com pimenta e muita gente até achou que a Elizabeth aproveitou esse momento aí pra se vingar do Valcir Carrasco o que você acha? Feche seus olhos tope a sua respiração E olha nada disso abalou a amizade entre o Valcir e a atriz que também depois participou aí de várias outras novelas dele lá na Globo mas eu também preciso lembrar aqui que o Valcir Carrasco há alguns anos já tem uma fama aí de intrigueiro quando o assunto é mudar o texto que ele escreveu aí em novelas ele já tretou com outras atrizes como por exemplo a Thaís Araújo lá na época da Chica da Silva na Manchete com a Marina Rui Barbosa a Cláudia Raia e mais recentemente até com a Camila Queiroz ela saiu de Verdades Secretas outra novela né escrita por ele antes da segunda temporada acabar e que inclusive agora em outubro vai ser exibida na Globo e se você não sabia dessa história toda eu vou deixar o vídeo que eu fiz aqui no canal na época pra você relembrar aí toda essa treta e a Bernadette que na verdade é do sexo masculino foi adotada por conta de uma promessa é verdade essa sem dúvida aí é um dos maiores mistérios da novela que faz a gente rir bastante até a Bernadette foi vivida pelo Kaique Brito e era filha adotiva da Jezebel a empregada dela a Cândida vivida aí pela atriz Ieda Dantas acabou né tendo esse bebê mas por não ter condições pra dar uma boa criação pra essa criança a empregada pensou e acabou entregando o filho pra patroa que no caso é a Jezebel e aí a Jezebel adotou essa criança mas ela não sabia que o bebê na verdade era um menino ou seja do sexo masculino e a Cândida acabou escondendo essa informação da patroa pra que ele fosse adotado aí mais fácil já que ela queria uma menina porque a Jezebel quando ficou grávida acabou fazendo uma promessa a Santa Bernadette de que quando ela tivesse uma filha ela colocaria o nome da Santa na criança mas aí a Jezebel acabou adoecendo e perdendo a criança que ela esperava na época e por isso ela resolveu adotar uma menina pra cumprir a promessa no caso o filho da empregada que é criado como se fosse uma menina do sexo feminino e toda essa trama de todo mundo percebendo que a Bernadette não gostava das coisas de menina é muito divertido já que depois de levar a Bernadette lá no médico a Jezebel e todo mundo descobre que na verdade a Bernadette vai virar o que? Bernardo a dupla Zezé de Camargo e Luciano participaram dessa novela? Verdade olha eu nem lembrava dessa informação os dois fizeram sim uma participação especial mas não como eles e sim como dois cantores chamados aí Casca e Cascudo a dupla acaba aparecendo no sítio da família da Ana Francisca e a da Lila vivida aí pela atriz Carla Daniel acaba se encantando pelo Cascudo que no caso estava sendo interpretado aí pelo Luciano olha Zezé de Camargo Luciano atuando e ele se encanta também por ela e com isso a da Lila acaba indo embora do sítio com a dupla e depois eles acabam também se casando e eu quero saber o que você achou aí da atuação de Zezé de Camargo e Luciano você se lembra que eles tinham atuado nessa novela? Bom Chocolate com Pimenta foi reprisada três vezes mentira essa nova reprise de Chocolate com Pimenta já é a quarta porque vale lembrar que a novela foi exibida pela primeira vez em 2004 depois foi reprisada em julho de 2006 até dezembro de 2007 e em 2012 voltou a ser reprisada não vale a pena ver de novo entre março e setembro e até então a última reprise tinha sido aí de abril a dezembro de 2020 no Canal Viva em plena pandemia com todo mundo aí em quarentena em casa tentando se livrar daquele maldito vírus e agora com essa quarta reprise a novela deve ir ao ar até março ou abril de 2023 inclusive Chocolate com Pimenta também está substituindo Cravo e a Rosa outra novela do Valsir Carrasco e claro né a Globo está em festa porque há algum tempo ali depois do jornal hoje a Globo vinha perdendo e muito na audiência para as fofocas da Hora da Venenosa lá na Record a Lília Cabral raspou a cabeça para viver a personagem Bárbara? Mentira! Quando a personagem volta para a novela depois dela ser dada como morta ela volta sem cabelo tudo porque o circo onde ela estava porque ela se apaixonou lá por um carinha do circo acaba pegando fogo e a ex-primeira dama da cidade acaba perdendo as madeixas dela e claro né a atriz usou uma careca de latex e não raspou os cabelos de verdade a prótese cobre parte da testa até a nuca tem furos aí perto das orelhas e essa careca fake é fixada na cabeça com adesivos ou cola e leva uma maquiagem super especial em cima do próprio latex para deixar o ator assim parecendo que ele ficou careca de verdade todo esse processo durava cerca de mais ou menos uma hora e meia para a Lília Cabral ganhar a careca fake pela equipe de caracterização e maquiagem lá na Globo que também arrasam demais sempre estão fazendo várias caracterizações de atores mais velhos que tem que envelhecer durante as novelas simplesmente assim fenomenal também tem que bater palma para a equipe de caracterização da Globo e o Danilo descobre que é pai do Tonico ao ouvir uma conversa entre a Ana Francisca e a Bárbara é verdade o Danilo se surpreende ao ouvir um papinho entre a Ana Francisca e a Bárbara e acaba descobrindo que o Tonico é filho dele com isso a Aninha acaba tendo que explicar tudo para ele e também vai embora e o Danilo vai até o sítio para ver o Tonico e acaba abraçando e chamando ele de filho é uma cena bem linda por sinal e o Danilo também descobre que é o pai do Tonico no capítulo 140 já que a novela tem 209 capítulos e claro que vai rolar e não a edição porque a Globo não costuma exibir aí todos os capítulos como se fosse a primeira exibição ela faz muita ela acaba editando muito aí os capítulos e as novelas acabam ficando um pouquinho mais curtas do que a versão original quando elas vão ser reprisadas falando em Tonico o Guilherme Vieira que interpretou esse personagem em Chocolate com Pimenta abandonou as novelas verdade quando ele deu vida ao Tonico ele tinha só 11 anos e atualmente ele está com 29 e há 6 meses ele se mudou para Amsterdã lá na Holanda ele agora também trabalha com um serviço de eventos de uma empresa gigante de tecnologia em entrevista para o site G Show ele contou que até hoje é reconhecido sim pelo público por conta do Tonico inclusive diz que quando trabalhava em Cabo Verde ele foi reconhecido por um colega de trabalho dele lá na época já que a novela estava sendo exibida lá no país inclusive Chocolate com Pimenta já foi exibida na Argentina Estados Unidos Bósnia e foi até líder absoluta de audiência lá em Portugal e isso que eu chamo de sucesso além de Chocolate com Pimenta ele também atuou em Vila Madalena na TV Globinho em O Beijo do Vampiro na novela América A Lua Me Disse O Profeta e a última novela em que ele trabalhou foi na novela da Seis Cama de Gato nessa entrevista também ele disse que não sente mais vontade nenhuma de atuar mas na época em que ele trabalhava nas novelas ele adorava o mundo da atuação ele também já mora fora do Brasil aí há muitos anos e tem uma empresa no mercado de games e tecnologia aqui no Brasil além de ser formado em administração de empresas e o grande segredo da Márcia em Chocolate com Pimenta é que ela ainda é virgem mentira na novela a Márcia que é vivida pela atriz Drica Morales dona do bordão super famoso sou chique bem guarda um segredo sobre o Sebastião que é o personagem do Tarcísio Filho e que é revelado no decorrer da novela ela já foi apaixonada por ele mas ele é o típico boy lixo da época e o Sebastião acabou brincando com os sentimentos dela e ele também foi o primeiro homem da vida dela ou seja a primeira pessoa com quem ela foi para a cama e acabou perdendo a virgindade ela ficou toda apaixonadinha pelo Sebastião mas ele acabou dando aquele chá de sumiço da vida dela e claro ela sofreu muito com toda essa história e é por isso que quando ela vê ele por aí ela fica com sangue nos olhos ela fica com muita raiva e também até sente uma certa vergonha de ter que topar com ele pela cidade e é por isso também que o Margarido o personagem do Osmar Prado odeia tanto o Sebastião já que ele fez essa desonra com a filha dele e é por isso que quando ele vê o Sebastião ele sempre pede que ele mantenha a distância da família dele sem se aprofundar muito aí no assunto bom, eu poderia ficar falando de chocolate com pimenta aqui por horas mas eu quero saber quantas perguntas você acertou nesse quiz que eu fiz sobre a novela se você gostou desse vídeo já deixa o seu like e também clica no botão curtir e se você é novo por aqui não se esquece de se inscrever aqui no canal ok? eu fico por aqui mas eu volto com mais vídeos sobre tudo que tá bombando no mundo da televisão tchau 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 tchau